Olá, meus amores! Eu sou a professora Cristina e hoje eu vou dar aula de ciência com a turminha do segundo ano. Um, dois e três. Hoje nós vamos revisar o conteúdo Os Vegetais. Certo, meus amores? Vamos lá? Vamos lá? Nossa agenda, 24 de 6 de 2020. Meus amores, vamos ler nossa agenda, certo? Ciências. Revisão do conteúdo, partes de um vegetal. Páginas 62 e 63. Como nascem e crescem os vegetais. Páginas 66, 67 e 68. Certo, meus amores? Atividade está na folha. Nós temos duas atividades na folha, mas fica opcional para vocês realizarem só um outro. Certo, meus amores? Como essa semana é uma semana de trabalho, tem muita coisa para fazer, certo? Vamos lá. Vamos lá. Só para revisar o trabalho avaliativo para a nota, né? O que vocês vão fazer? Elabore o cartaz contendo a importância dos vegetais em nossa vida, certo? A data da data da entrega do trabalho é essa aqui, 1º de julho de 2020. Forma de entrega, fotos e vídeo. Enviar para o WhatsApp da coordenadora Regina ou então para o meu WhatsApp, certo? Nosso conteúdo, os vegetais, certo? Os vegetais são seres vivos. Por quê? Porque nascem, crescem, reproduzem e morrem, né, meus amores? Vamos lá. Vamos lá. Vegetais. As plantas são seres vivos, vegetais. Os vegetais podem ser de vários tamanhos e formas. Como todos os seres vivos, os vegetais são capazes de se reproduzir. Os vegetais são diferentes dos animais. Os vegetais e outros seres vivos que têm clorofila fabricam seu próprio alimento na presença da luz, tá certo? Ele só produz esse alimento aqui, que é clorofila, através da luz, tá certo? Como nascem os vegetais? Muitos vegetais nascem de semente, mas também nós temos vegetais que nascem de mudas, né? Que é uma parte do galho da planta que você retira e vai plantar novamente, certo? A semente. A semente é a parte dos frutos que pode dar origem a outra planta. É através da semente que vai nascer uma nova plantinha, certo? Para a semente germinar, isto é, crescer, a semente precisa de condições apropriadas. Serra boa e fofinha, água, luz, o sol e ar. Formação dos vegetais. O vegetal pode ter várias partes. Raiz, caule, folhas, flores e frutos. Aqui nós temos, meus amores, a raiz, o caule, folhas, flores e frutos. Cada uma dessas partes tem uma função própria. A raiz, qual é a função da raiz? A raiz prende a planta no solo e dela retira a água e os sais minerais de que a planta necessita para viver. Os sais minerais são substâncias presentes na terra. Qual é a função da raiz? É retirar os sais minerais e levar para as outras partes da planta, certo? O caule. O caule, que é essa parte aqui da planta. O que é o caule? Qual é a função do caule? O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. É o caule que leva a água e os sais minerais da raiz para as folhas. É ele também que leva para as outras partes da planta o alimento produzido, né? Então, o caule leva todos os alimentos que ele retira do solo e leva para as outras partes da planta. Então, leva para as flores, 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 frutos e folhas, certo? As folhas fabricam o alimento do vegetal. Elas possuem a clorofila, uma substância verde muito importante para a fabricação do alimento. Essa substância verde aqui, certo? É também pela folha que o ar entra na planta e sai dela. Certo, meus amores? Agora nós temos... Nós temos os frutos, certo? Os frutos abrigam as sementes que podem germinar e dar origem a uma nova plantinha. Certo, meus amores? Vamos lá. Pronto. Terminamos a nossa revisão, tá certo? Nós revisamos os vegetais. Certo? Os vegetais são seres vivos, né? E podemos observar também que a semente fica dentro da frutinha, né? A tia vai mostrar aqui, certo? Vamos lá. A tia Cristina trouxe algumas frutas. A semente... A fruta protege a semente, né? E aqui, a semente fica dentro da frutinha, que é uma goiaba, meus amores. E dela vai nascer, da sementezinha, vai nascer uma nova plantinha, certo? Aqui nós temos a goiaba, tá certo? Vou colocar aqui a semente pra vocês ver bem direitinho. Certo? Aqui nós temos a maçã. A maçã também tem semente, né? Olha a sementinha da maçã. Certo? Aqui é a sementinha da maçã. Que vai gerar uma nova plantinha e a semente tá protegida, né? A frutinha protege a semente. Certo? E agora nós temos a laranja. A laranja também tem semente. Deixa eu ver. E a Cristina vai apontar aqui. Somente na semente, pra não trocar na fruta, certo? E nós temos a semente da laranja, é uma fruta muito boa pra comer também. Porque também tem, né, meus amores? Pronto? Certo? E nós temos o feijão. O feijão também é uma semente, certo, meus amores? Feijão, vocês utilizam muito quando a tia Cristina pede pra plantar, né? A primeira plantinha. Vocês vão plantar a semente e vai nascer uma plantinha, né? Assim? Certo? Então vamos lá. Então, o nosso conteúdo de ciências termina aqui, certo? Nós revisamos os vegetais. Continuem estudando pelo livro, realiza a tarefa que está na folha, tá certo? Pode fazer a tarefa também no livro, tá certo, meus amores? Então um beijo bem grande e até a próxima aula. Então um beijo bem grande e até a próxima aula. Então um beijo bem grande e até a próxima aula.